Oi! Eu sou a Melo! E esse é o meu pet mágico Morpho! E ele pode morrar em tudo que eu quiser! Pet Shop Mágico Morpho! Morpho agora em um elefante e faça uma bolha bem grandona! Acho que você precisa da mistura de bolhas! Olá, Mila e Morpho! A bolha falhou? Parece a voz do papai! Nossa, sua mensagem na bolha foi incrível, papai! Como fez isso? Com a ajuda mágica do Boba! É só falar dentro da bolha dele e mandar uma mensagem na bolha pra qualquer pessoa! Morpho quer tentar! Manda uma mensagem! Mila! Nossa, que poder incrível! Morpho quer tentar! Oi, Morpho! Ahn... Tá bem! O Morpho levou o Boba! Precisamos recuperá-lo antes que ele cause problemas bolhais! Oh, vocês, crianças e suas pegadinhas! Mas a gente não fez nada! Precisamos encontrar o Orphal e estourar as bolhas de pegadinhas antes que dê problema! Morphal, morfe em um avião agora! Ah, ah, francamente, policial Frizz, o que? Como é que é? Ah, alguém roubou a minha viatura! Não na minha cidade! Pare, Morphal! A gente não passa ali! Morphal, morfe em uma girafa! Vamos pegar aquela bolha de pegadinha! Morphal, morfe em um almofadão! Boba! Sobre uma bolha no Orphal! Problemas bolhais! Fala sério! O que aconteceu? Meu ônibus acabou de quebrar! Agora como eu vou levar todo mundo pro trabalho? Mas eu tenho que ir pra delegacia! Precisam de mim! Essa não! Tenho que ir para o zoológico! Quem vai alimentar os animais? E eu tenho que ir para a minha van de sorvete! Sem mim, não há sorvete! Morphal, morfe em um ônibus e vamos ajudar todos eles! É! É! Vamos levar todos para o trabalho! Ah, não! Morphal, dê um salto! E pule por cima da senhora que está no meio da rua! Obrigado, Mila e Marvel! Obrigado, Mila e Marvel! Obrigado, e até logo! De nada! Até logo, Policial Freeze! E agora, só falta levar o sorveteiro para a sua vã de sorvetes! Ah, não! O que está acontecendo? Oh, não! Assim eu nunca vou chegar a minha van de sorvetes! Hum! Morphal, tente sair dessa luz! Já sei! Morfe rápido em um foguete! Belíssimo! Você nos salvou, Morphal! Viva! Conseguimos, Morphal! Todos chegaram no trabalho na hora certa! Acho que estamos atrasados para a escola! Vamos brincar de escorregar! Morphal! Morphal em um argentinosauro! Uau! Esse é o melhor escorregador do mundo! Um dinossauro na cidade? Uhul! Não há lugar para um dinossauro na minha cidade! O quê? Por que não? Bom, os dinossauros assustam muito... É... Outras pessoas da cidade... Não eu! Ah, não! Viu? Eu acho que alguém está em apuros! Mila, Morphal! Eu não consigo descer! Eu conheço um dinossauro que pode te ajudar! Bom... Argentino! Chauro! Chauro! Obrigado! Os dinossauros são muito úteis! Mila e Morphal! Estou atrasado para o trabalho! Podem me ajudar a chegar lá mais rápido! Você sabe o que é muito rápido? Deixa eu adivinhar! Um dinossauro! É! Morphal agora mesmo em um galimimo! Você é um dinossauro muito veloz! Obrigado, Morphal! Dinossauro! Legal! Bem... Oi, Mila e Morphal! Vocês podem me dar uma ajudinha lá na fazenda? Eu sou uma boa vida! Porque eu acho que eu vou fazer! Eu sou uma coisa que a gente lhe ensina a fazer! Eu sou uma melhor ideia! Eu sou um dinossauro! Trâ... Eu sou um dinossauro eu digo! Eu amo! Eu sou um dinossauro! Quero recom! Eu sou um dinossauro! Eu sou um dinossauro! Estou um dinossauro! Para eistir, eu sou eu porque... Parece que há sim lugar Para um dinossauro na cidade Sim! Meu cordão? Socorro! Precisamos pegar o cordão de volta Eu tenho uma ideia Eu só preciso de um dinossauro Você viu a cara dele? Ele morre de medo da gente, Stein T-T-T-Tiranossauro, corre! Tem até lugar para um dinossauro Assustar as pessoas na minha cidade Desde que sejam os bandidos Ai meu Deus! O que será que os dinossauros de brinquedo Estão fazendo, Morpho? Morphe em um pterodáctilo Ótimo! Vocês vieram me salvar Eu estou preso nessa ilha E tá cheio de... Monstros gigantes Eles não são monstros São os dinossauros de brinquedo Espera! Eles vão te comer Não se preocupe! Eles não são assustadores Eles são meus brinquedos O raio de vida do professor Hashid Deu vida a eles Morphe em um T-Rex também Isso é incrível Agora vamos brincar Agora vamos brincar Tchau, tchau, amigos Morpho, sabia que hoje é o último dia antes do ano novo? Fogos de artifício! Uau! Fizemos muitos amigos esse ano, Morpho Eu acho que seria muito divertido Comemorar o ano novo com todos eles E ver os fogos de artifício Ir onde? Primeiro vamos para a Febe Oi, Mila e Morpho Oi, Febe O Morpho e eu estamos pegando todos os amigos que fizemos este ano Para comemorar o ano novo Você quer vir com a gente? Que ótima ideia! Claro que eu vou com vocês! O próximo amigo que vamos pegar fica lá nas montanhas Gigante montanha! Oi, Gigante da Montanha! Estamos reunindo todos os nossos amigos para comemorar o ano novo Você gostaria de ir com a gente? Vamos lá, Morpho! Achei que a nova casa deles era por aqui Ginos de brinquedo! É! Vocês querem vir com a gente também? Ah, não! Os dinossauros nunca vão entrar Morpho! Morpho! Em uma casa maior! Ótimo! E a próxima é... Chele a sereia! Ele está ali! E lá vamos nós! Oi, Sr. Prefeito! Tem algo errado? Oi, Mila! Quando nós chegamos aqui para a celebração de ano novo Todos os fogos de artifício haviam desaparecido Ah, não! Acho que eu posso ajudar com isso! Morpho! Morph em um avião! Depois, nós chegamos aqui para a medida que nós estamos vivendo E aí, nós vamos nos juntar com isso! Deixa eu sair! E aí, quanto tempo é horrível! Feliz ano novo! 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 Meu raio de crescimento pode ser usado para transformar essas plantas pequenas em árvores gigantes Isso é tão legal Santo tubo de ensaio, a bateria está acabando É isso que eu mereço por comprar essas pilhas baratas Agora vai Olha, é um pássaro gigante Não se preocupe, eu diminuo ele Oh, oh, parou de funcionar de novo Morpho, morfe, em um pterodátilo Um pássaro gigante? Não na minha, se... Ei, devolve meu sanduba Eu espero que isso te dê indigestão Ele fica procurando mais comida Vamos trazê-lo pra fora da cidade Ei, passarinho! Olha! Rápido, Morpho! Olha, Morpho! É a fazenda do fazendeiro Bob Aqui o pássaro come bastante até o professor Rashid chegar O que aconteceu com todo o meu milho? Agora eu só tenho uma espiguinha Hum, nós podemos cuidar disso Incrível! Isso aí é um milho pra ganhar um prêmio Olá, pessoal! Vamos dar uma olhadinha na diferença dos sentimentos Morpho, quando foi a última vez que você se sentiu assim? Muito feliz! Sorvete! Sim, você se sentiu muito feliz quando tomou sorvete E quando foi a última vez que você sentiu medo? Nós somos os bandidos do sorvete E roubamos todos os sorvetes Bandidos assustadores Sim! Você sentiu medo quando os bandidos vieram roubar o seu sorvete Então, o sorvete caiu no chão Isso deve ter te deixado muito triste Morpho triste E o próximo sentimento é a raiva Morpho! Está com muita raiva! Isso! Você ficou com raiva Porque os bandidos estragaram seu sorvete Sim! Oi, Mila e Morpho! Eu acho que vocês esqueceram de um sentimento Surpresa! Sorvete! Olá, como vão Mila e Morpho? Bom dia! Esse ser o pet mágico com poder de transportar pelo tempo? Exatamente! Como você é inteligente! Você quis dizer Brother Time É aquele ali Este é o Telefox Somos nós! Obrigado pela informação Essa não! São os bandidos! Nos mande agora de volta para a era dos dinossauros, Brother Time! Agora a gente pode roubar um ovo de dinossauro! Um dinossauro de estimação Vamos causar muita confusão na cidade! Nós temos que trazer o Winston e o Yorn de volta Antes que eles roubem um dinossauro! Onde o Yorn e o Winston foram parar? Isso! Lá estão eles! Um ovo de dinossauro! E ele é todo meu! Eles estão em perigo! Rápido, Morpho! Morpho e um robô para a gente poder salvar eles! Pari! 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 Tome cuidado com esse ovo! Morpho! Morpho e agora em um helicóptero! Morpho! Morpho em um pterodátilo! Morpho e agora em um tiranossauro bem grande! Morpho e agora em um tiranossauro bem grande! Muito bem, Morpho! Eu fico com isso! Isso é seu! Ei! Devolve! Isso é meu! Uh! Bem a tempo! Vamos levar os bandidos de volta para o presente! Estamos de volta! Winston quer brincar? Nunca mais quero ver um dinossauro na vida! Rápido, se esconda! Nós estamos treinando o susto para o Halloween, papai! O que você achou? Legal! Muito assustador! Mas, por favor, guardem a brincadeira para o Halloween! Quando as pessoas querem ser assustadas! Tá bem! Vamos, Morpho! Vamos brincar lá fora! O que foi isso? Oh, monstro! Morpho! Morpho e o tiranossauro Rex para nos proteger, Morpho! Eu não tô vendo monstro nenhum! Mas acho que amassamos o carro, Morpho! Vamos levá-lo para a oficina para consertar! Oi, mecânico Joey! Nós amassamos esse carro sem querer! Você pode consertar? É, claro, Mila! Vou pegar minhas ferramentas! E aí, o que você tá fazendo? Oh, meu! Meus pneus! Atrás dele, Morpho! Espero que aquele monstro não esteja me seguindo! Oh, não! Minha nossa! Minha nossa! Você está bem, senhor prefeito? Não! Eu não estou bem! Vocês estão brincando com pneus enquanto um monstro a solta pela cidade! Não se preocupe! O barulho não é um monstro! É um pet, um bichinho mágico! E nós estamos indo procurá-lo agora! Você disse bichinho? É apenas um monstro pequenino, então não precisamos ter medo dele! Vamos pegá-lo! Sim! Lá está ele! Atrás dele! Ah, não! Olha, Morpho! Eles estão assustando o pet mágico! O que estão fazendo? Nós quase o pegamos! Vocês só estão assustando o bichinho! Ah! Me desculpe, amiguinho! E você sabe muito bem que não é divertido ficar com medo! A não ser no Halloween! Aqui está! Mila, Morpho, vocês têm que levar esse ovo até o tio Maurício antes que ele rache! Ele tem seu novo pet mágico dentro! Rápido, Morpho! Rápido, Morpho! Morpho em um carro! Boa sorte! Um engarrafamento! Morpho em um carro de corrida! Morpho! Desvie dos carros! Agora desvie da sinaleira! Desvie da sinaleira! A mão! O ovo vai chocar! Precisamos ir mais rápido! Morpho! Morpho em um carro de corrida! Cuidado, Morpho! Os patinhos! Ah, não! As rodas estão presas na areia! Morpho! Morpho em um avestruz! Em um avestruz! Pra você poder correr na areia! Tá chegando, Morpho! Pode parar! Cuidado, Morpho! Não! Não! O que ele faz? Esse pet mágico é super... Super... Rápido! Você precisa de ajuda, papai! O Morpho pode morfar em qualquer tipo de ferramenta! Isso seria ótimo! Construir esse celeiro dá muito trabalho! Morpho! Morpho em um martelo! Uau! Ficou ótimo, Morpho! Só ficou um pouco pequeno, não acham? Não se preocupe! Nós podemos deixá-la maior! Né, Morpho? Certo! Então eu vou começar a pintar o interior! Ah! Agora sim ficou uma beleza! Tá na hora de fazer uma pausa! Hum! Eu acho que nós podemos construir um andar! Assim o papai terá bem mais espaço! Oi, Mila! O que você está fazendo? Estamos construindo! Este vai ser o melhor galpão de todos! Se vai ser o melhor galpão de todos, então ele precisa de um escorrega e uma escada! É verdade! E uma torre de vigia para cuidar quando tem pirotas! Um balanço seria legal! Um balanço seria legal! E um clubinho! Eu acho que precisa ser mais alto! Olha só! Nós usamos toda a madeira! Mas podemos buscar mais! Morpho! Morph em um caminhão! Morpho! Agora morphe em uma máquina para poder cortar as árvores! Agora vamos levar lá para o galpão! Isso aí, Morpho! Agora construa o galpão mais alto que você puder! Ah, isso está demais! Ha! Agora está o melhor galpão de todos! Hum... Mas parece que está faltando alguma coisa! O que aconteceu aqui? Papai! O que você acha do seu novo galpão? Me tirem daqui, por favor! Ah, claro! Nós esquecemos de construir a escada! Espera aí, papai! Vamos resolver! Morpho! Morpho! Vamos pegar mais madeira! Não! Não me deixem sozinho! Mila! Morpho! Ainda estou aí? Morpho! Morpho! em um carrinho! Ah, não! Um pneu furado! Mila e Morpho! Preciso da sua ajuda! Tem um grande crime acontecendo no parque da cidade! E sem o meu carro de polícia, eu não consigo chegar lá a tempo! Oh! Sério? É claro que nós vamos ajudar, senhor policial! Morpho, Morpho em um carro de polícia! Vamos para o parque, Morpho! Eu tô curiosa pra saber que grande crime é este, Morpho! Será que são os bandidos de novo? Logo ali, Morpho! Preciso de um helicóptero! Morpho! Morpho agora em um helicóptero! Não na minha cidade! Aquela placa diz não pise na grama! Eu vou ser obrigado a multá-los! Era este o grande crime que você estava falando, senhor policial? Aham! Isso foi um... Ah, não! Morpho, vá até ali! Senhora! Não está um pouco velha demais para cometer crimes? A senhora não limpou o cocô do seu cachorro na minha cidade! Vou ser obrigado a multá-la! Morpho, vá até ali! Ah! Mas eu não acho que esses sejam grandes crimes, Morpho! Ainda bem que estamos aqui hoje! Vários grandes crimes acontecendo! Ah, não! Isso é sério! Siga ele, Morpho! Pare já aí, sorveteiro! Olha o seu sorvete! Está derretendo! Bom, sim, mas... Não posso deixar isso passar! Não na minha cidade! Eu vou ter que multá-lo! Sorvete! Ah, não! Morpho, olha! Senhor policial! Ali está acontecendo um crime! Ah, estou vendo! Morpho, por que não parou? Aquilo era um crime! Morpho, vire à esquerda aqui! Olhe como estacionaram aquele carro! Olha, Morpho! Eles estão subindo a ponte! Ah, não! E a ponte está levantando! Morpho, morfem foguetes no carro! Morpho, precisamos parar! Senão, nós vamos... Voar! Carros não deveriam voar na minha cidade! Morpho, nós precisamos ir para a frente dos bandidos e assim parar eles! Pegamos vocês, bandidos! Não somos mais os bandidos grudentos! Somos agora os bandidos do colar do prefeito! Agora eu entendi por que você seguiu os bandidos, Morpho! Pegamos eles! Jogando lixo no chão! O quê? O quê? Na minha cidade! Eu vou ser obrigado a multá-los por isso! É o prefeito! Os bandidos do colar do prefeito atacarão novamente! Ah, senhor policial! Muito obrigado por achar o meu colar! Seu colar? Ahá! Então quer dizer que foi você que jogou lixo no chão na minha cidade, senhor prefeito! O quê? Eu vou ter que multá-lo! Muito bem, crianças! Hoje, vocês vão visitar o local de trabalho de um adulto para aprender tudo sobre o seu trabalho! A gente pode passar o dia com o papai na loja de pets mágicos? Vai ser fácil! Não, não, não! Não pode ser seu pai ou sua mãe! A gente pode passar o dia com você, policial Freeze! Eu vou adorar ensinar vocês sobre o trabalho da polícia na minha cidade! Venham, Mila e Morpho! Beleza! Vamos tentar pegar o Morpho de novo! Já! Vamos, Stein! Ah, eu não estou vendo eles aqui, Stein! Hum, a escola deve estar fechada hoje! O que a gente faz agora? Vamos procurar por eles pela cidade! O que a gente faz agora, policial Freeze? Vamos patrulhar? Aplicar multas? Bem, normalmente eu estaria perseguindo os bandidos, mas eu ainda não vi eles hoje! Finalmente posso relaxar! Aqui, pegue uma rosquinha! Parece que não faço um lanchinho há anos! Não estão aqui também, Stein! Procura direito! Eles devem estar em algum lugar! O quê? Os bandidos estão fazendo bagunça na escola! E no parque? Não na minha cidade! Vamos, Mila e Morpho! É! É! É o policial Freeze! Se esconde! Oh, não! Eu não estou vendo os bandidos em lugar nenhum! Eles devem ter fugido! Olha essa bagunça! Esses bandidos não vão se safar dessa! Ufa! Essa foi por pouco! Onde a gente vai agora, Stein? Eu sei lá! Qualquer lugar bem longe do policial Freeze! A gente vai achar o Morpho mais cedo ou mais tarde! Aham! Lá estão eles! Vocês dois fiquem no carro! Aham! Até que enfim vamos ver o policial Freeze em ação! Oh, não! Parados aí, bandidos! Vocês estão presos! Presos? Por quê? A gente ainda nem fez nada! Já! A gente só estava procurando o Morpho esse tempo todo! Vocês estão sendo presos por fazer bagunça na minha cidade! Bagunça? Bom trabalho, policial Freeze! Mila e Morpho! Por que vocês estão no carro da polícia? Vocês também foram presos! Oh, não! O Troy machucou o braço! Eu acho que ele devia ir no médico! Morpho! Morpho agora em uma ambulância! Vamos lá, Morpho! Ah, não! Um engarrafamento! Morpho! Passe por cima! Eba! Isso é muito bom, Morpho! Mas eu tenho uma ideia que é ainda melhor! Morpho agora em uma ambulância que possa voar bem alto! Hã? Muito obrigado por trazer o Troy ao hospital, Mila e Morpho! Quando eu crescer, doutor, eu também quero ser uma médica! Aí eu vou poder ajudar as pessoas igualzinho ao senhor! Muito legal, Mila! Mas deixa eu te contar um segredo! Eu não ajudo só pessoas! Eu também sou doutor de todas as criaturas mitológicas que vivem nessa cidade e nos arredores! Seria uma grande ajuda se eu pudesse usar essa ambulância mágica para visitar todos os meus pacientes mitológicos! Sim! É claro! Primeira parada é a Ilha Estrela do Mar! A Ilha Estrela do Mar! Nosso próximo paciente é o gigante da montanha. Olha! É ele! Vamos tentar de novo, Morphle! Como vamos chegar até o gigante da montanha? Eu tenho uma ideia! Morphle, coloque um motor a jato nessa ambulância! Morphle, coloque um motor a jato nessa ambulância! Parece que Morphle, a ambulância, pegou a gripe de um dos nossos pacientes! Oh, Morphle! Por favor, ajude o Morphle a ficar bem, doutor! Vou dar um remédio pro Morphle! Mas o resto é com você, Mila! Porque o que o Morphle mais precisa agora é de amor e carinho! Eu e o papai fizemos esta sopa bem saudável pra você! Era uma vez, Morphle! Uma pequena ambulância vermelha que pegou uma gripe e estava muito doente! Mas a pequena ambulância vermelha... Morphle, Morphle, um caminhão de bombeiros! Olha, Troy! Você quer vir em um caminhão de bombeiro de verdade? Hum... Mas isso não é um caminhão de verdade! Meu irmão mais velho, Gerson, é um bombeiro! E eu posso andar no caminhão quando eu quiser! Ah! Uma emergência! Agora o Morphle pode ver como um caminhão de bombeiro é de verdade! Isso parece um desafio! Hehehe! Cuidamos disso, senhora! Hã? Hehehe! Aí está, Ellie! Nós trouxemos seu gato pra um lugar seguro! Tem um prédio pegando fogo do outro lado da cidade! Ha! 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 Somos mais rápidos! Ah, não! Esse fogo é muito grande! Não tenho como apagar-o sozinho! Vamos trabalhar juntos! Ah! Morphle! Morphle! Morphle é um caminhão de bombeiro voador! Morphle, você estaria interessado em trabalhar comigo no Corpo de Bombeiros a partir de agora? Morphle, você estaria interessado em trabalhar comigo no Corpo de Bombeiros a partir de agora? Morphle! 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 Pet da vila! Mas quer saber, Bombeiro Gerson? Eu acho que sei o pet mágico perfeito pra você! Aqualeta! Aqualeta! Ajude seu novo companheiro humano! 1 2 Oh! Nãohem! Uau! 3 Quais são? 2 Bíblia! 4 Existem vários tipos básicos de formas! Por exemplo, esses têm quadrados, círculos, triângulos, retângulos, vais, estrelas e formas de coração. Com minha mais nova invenção, posso tornar essas formas em objetos de verdade. Objetos! Ah, isso é muito legal! Se você combinar formas diferentes, você pode criar muitas novas formas. Agora, vamos tentar fazer uma... moto! Morpho! Morphe agora em um guindaste! Assim a gente consegue juntar todas as peças. Legal! Agora... um carro! Morpho faz carro de estrela! Ficou lindo, Morpho! Agora, vamos... Tubos de ensaio rolantes! Eu vou buscá-lo! Não se preocupem! Ah, não! Eu espero que o professor Rashida alcance logo a roda! O que você está fazendo, Morpho? Agora, estou fazendo um animal não real! Um animal de fantasia? Que ótima ideia! Que legal! Vamos te chamar de... Forminha! Morpho! Vamos ver quais outros animais de fantasia podemos fazer! Onde está o folhão? Forminha! Precisamos encontrar ele! Vamos lá, Morpho! Levar as formas! Boa ideia! Morpho! Morph e um caminhão para que possamos levar todas as formas com a gente! Morpho! Vamos lá, Morpho! Oi, mecânico Joey! O que aconteceu? Oi, Milla e Morphle! Um animal estranho pegou uma das rodas do meu caminhão! Ah! Hmm... Morphle, você lembra qual a forma que o Professor Rashid fez se transformar em uma roda? Círculo! Êêê! Agora, coloque o círculo onde a roda deveria estar! Uau! Obrigado, Milla e Morphle! Morphle, olha! Oi, construtor Lawrence! Aconteceu algo? Ah, oi, Milla e Morphle! Eu só estava aqui esperando... Alguém! Uma caixa de chocolates em forma de coração! De repente, ela desapareceu! Boa ideia, Morphle! Muito obrigado! Ah, lá vem ela! Oi, o que aconteceu? Uma criatura estranha veio e roubou nossas pranchas de surf! E agora, não podemos mais surfar! Morphle faz prancha de surf! Sim! Agora, qual forma pode se transformar em uma prancha? Morphle faz prancha de surf! Te achamos! Forminha, você não pode pegar coisas de outras pessoas! Mila, olha! Nossa, é igual a você, Forminha! Foi por isso que você pegou todas as formas diferentes! Você só estava tentando construir um amigo! Esses objetos são da mesma forma que você, Forminha! Mas o controle só pode transformar as formas especiais do Professor Hashi! Mas nós podemos construir um amigo pra você usando as formas do Professor Hashi! A CIDADE NO BRASIL Oi, Glitterpug! Você pode me transformar em Morpho de novo? Opa! Oi, Morpho! Você viu a... É você, Mila? Sim! Eu quero aprender a morfar pra ajudar o Morpho nas nossas aventuras! Boa ideia! Você pode me transformar em um Morpho também? Eu também! Legal! Agora eu posso procurar dinossauros! Como um dinossauro! Essa não! Eu acho que brincar de morfar não é tão fácil assim quanto parece! Vamos atrás do Troy agora! Vamos morfar em robôs, Morpho! E eu vou morfar em um foguete, que é mais fácil! Voar cansa! Ah, mas não com foguetes! Uau! 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 Esse parece um lugar onde os dinossauros moram! Uau! Você é muito bom nisso, Morpho! Uau! 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 Eu tô legal! Eu tô legal! Eu tô legal! Ainda não vi nenhum dinossauro! Quem sabe se eu morfar em um dinossauro agora! O que foi isso? Tigre! Precisamos achar o Troy! Mas e o bebê? Eu cuido do bebê macaco! Não se preocupem! Ah, aqui também não tem dinossauros! Onde será que estão os dinossauros? Elefante preso! Eu ajudo o elefante! E você vai atrás do Troy! E você vai atrás do Troy! Elefante preso! Elefante preso! Elefante preso! Elefante preso! Ah, não! Ufa! Oi, Morfo! Você viu algum dinossauro? Aqui não tem dinossauros, porque eles vieram lá do passado. Você é o único dinossauro aqui e tá assustando todos os outros animais. Opa! Oi, macacos! Vocês estão procurando o bebê? Vamos levar vocês até ele. Fico feliz que todos estejam bem. Me desculpe por ter causado tanta confusão. Eu só queria brincar com os dinossauros. Trói, pode brincar com dinossauros! Uba, uba! Olha, Morfo! Essa girafa acabou de chegar ao zoológico. Precisamos construir uma casa pra ela. Morfo em uma serra. Morfo em uma serra. Vamos começar. Morfo em um martelo. Morfo em um helicóptero. Ótimo! Uh! Em cima? Morfo em um helicóptero. Vamos colocar em cima, Morpho! Êêê! Agora Morpho e um caminhão caçamba! Vamos para o zoológico! Ah não! Os bandidos! É o Morpho! Faz alguma coisa! Ok! Olha, cuidado, Morpho! Precisamos pegar a casa de volta! Ah não! A gente consegue! Morpho em um helicóptero! Stain, cuidado! Morpho, pegue a casa! Chegamos! Onde vamos colocar a casa? Aqui está ótimo! Bom trabalho, Morpho! Uau! Olha! Mila e Morpho! Lá está sua casa! Ótimo! Vamos nessa! Oh não! Tem animais na sua casa! Pobre girafa! Ah! Onde o Morpho está indo? Ele está construindo alguma coisa! Êêê! Êêêê! 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 Uma casa para a raposa O gato E o passarinho E a girafa Viva! Oi, pessoal! Êêê! Hoje, eu e o Morpho Vamos mostrar diferentes formas pra vocês Êêê! Existem diferentes tipos de formas Existem círculos, quadrados, triângulos, retângulos e ovais Morpho 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 em um quadrado Você lembra de alguma coisa que tem o formato de quadrado? Presente! Isso! Um presente quadrado Morpho agora em um oval Você lembra qual objeto tem a forma oval? Submarino! Ha-ha-ha! Boa! O corpo do submarino tem a forma de um oval E agora, você conhece alguma coisa que tem a forma de um retângulo? Retângulo! Prédio! Isso mesmo! Prédio tem a forma de um retângulo O próximo é o triângulo Agora, você pode morfar em algo que tem a forma de um triângulo Pirâmide! Uau! Sim! A pirâmide tem a forma de um triângulo E por último O círculo! Ha-ha-ha! Um planeta é o maior círculo que pode existir A Veloso é tão fofinha! Felipe, com certeza ela vai ganhar o concurso da ovelha mais fofa Espero que sim! Mila e Morpho, podem terminar aqui enquanto eu alimento os porcos? Claro! Ela adora brincar na lama Mas não deixem! Ela precisa estar fofinha e limpinha Ah! Volte aqui! Au-au! Ah! 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 Morpho! Morpho e um cão pastor! Ah! 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 Bem-vindos ao concurso de ovelha mais fofa de Patsyburg! Heeey! Uh-uh! Ah! Ah! Essa não! Uau! Veloso, volta aqui! Me desculpe! Eu já sei como trazer as ovelhas de volta! Morphle, morfe em uma roupa de super-herói agora! E, Orphle, morfe em uma roupa de super-herói para o Felipe! Orphle super-herói! Vamos achar as ovelhas! Como é que isso funciona? Achei uma! Ei! Ei! E agora sim! Ovelha! Shhh! A gente tem que fazer silêncio, Orphle! Ovelhas não gostam de barulho! Tchau! Lá está ela! Morpho! Nós precisamos salvá-la! Oh! O vencedor do concurso de ovelha mais fofa é... A vencedora é... Veloso! Morpho! Morphe! Em uma rena de Natal! Eu não acho que esse vai ser um Natal branco, Morpho! Mas sei quem pode nos ajudar com isso! Atmo! Ah! Atmo! Você pode nos ajudar a nevar a cidade para termos um Natal branco! Vamos começar por aqui! Uau! Uau! Neve! Agora vamos nevar toda a cidade! O que você está construindo, Morpho? Homem de Neve! Homem de Neve! Ah! Isso parece divertido! Ah! E aí A Câmara é um Natal branco, Morpho e volta! Oi, Professor Rashid! Tem algo errado? Olá, Mila e Morvel! Parece que afinal de contas teremos um Natal Branco esse ano! Mas essa neve já tá demais! Está causando problemas na cidade! Ah, mas não se preocupe, Professor Rashid! O átomo pode derreter um pouco de neve! Átomo! Ah, não! O átomo sumiu! Ah, tive uma ideia! Com minha última invenção, eu posso dar vida aos bonecos de neve! E com suas vassouras, eles podem varrer toda a neve em excesso! Uau! Ótimo! Isso está sendo ótimo! Mas sabe quem pode se livrar da neve ainda mais rápido? Um bonecão de neve! Morpho! Morpho em uma escavadeira para pegar mais neve para o boneco! Morpho em uma escavadeira para pegar mais neve para o boneco! Oi, bonecão de neve! Tem muita neve na cidade! Você pode nos ajudar a limpar todo o excesso de neve? Temanız que, não envolvam-se, não E e sendo fiverek. Também acompanhe para pegar mais neve. dsc. Às notí se controversial! Ouvis da vida. Só que você está pegando mais a área. O que foi isso? Vamos ver o que houve, Morpho! Rápido! Ah não! Se aquela bola gigante de neve atingir a cidade, tudo vai ficar coberto de neve de novo! Morpho roubou! Oh não, Morpho! Uau! Papai Noel! E átomo! Papai Noel! Oh! Parece que voltamos bem a tempo, Etmo! O átomo estava com você, Papai Noel! Sim! Quando eu vi que o Etmo consegue fazer nevar, eu pedi ao átomo para me ajudar a levar o Natal Branco para vários lugares do mundo! Bonecos de neve vivos? Sim! Quando o átomo sumiu, os bonecos de neve nos ajudaram a tirar todo o excesso de neve! Mas agora que a neve sumiu, os bonecos não têm mais o que fazer! Bom, eu podia ter uma ajuda a mais no Polo Norte para me preparar para o Natal! Vocês querem? O que vocês acham? Ho, ho, ho! Bem-vindos à grande competição de construção de casas! Estes são os nossos competidores! As regras são simples! Construa uma casa muito legal usando o que você quiser! A nossa casa será feita de pedra! A nossa será feita de algodão doce! E nós faremos o melhor castelo de areia que vocês já viram na vida! Preparar! Apontar! Já! Ah, não! Eu esqueci de trazer cimento! Agora não vai ter como juntar esses tijolos! Precisamos ajudá-lo, Morpho! Morph em um caminhão de cimento! Muito obrigado, Morpho! Agora temos uma chance de novo! Minha nossa! Esse algodão doce não está grudando tão bem quanto eu imaginei! Hum! Como você acha que podemos ajudá-lo, Morpho? Mel! Isso! Vamos pegar mel para ele! Obrigado! Isso é perfeito! Perfeito! Agora, finalmente, vamos construir o nosso castelo de areia! O tempo está acabando, pessoal! Ah, não! Espera, Morpho! Eu tenho uma ideia! Três, dois, um... E... Acabou! Vamos ver o que vocês fizeram! Ah! Muito boa! E firme! É bonita! E deliciosa também! Uau! Isso é incrível! E tão grande! Vocês merecem o prêmio! Vocês merecem o prêmio! Você me pegou! Mas vocês não têm uma casa? Não posso dar o prêmio para vocês! Tudo bem! A gente ficou feliz de ajudar os outros times! Então, eu dou este prêmio ao senhor! Por construir uma casa... Tão deliciosa! Muito obrigado! Mas eu não teria conseguido sem a Mila e o Morpho! E como recompensa, vocês podem comer a casa sozinhos! Epa! Epa!